A 24ª edição da Travessia dos Veteranos do Corpo de Bombeiros Militar do Paraná foi realizada durante o fim de semana na Praia Central de Guaratuba. Com participação gratuita, a travessia também celebrou os 62 anos do serviço de guarda-vidas no Paraná. O objetivo principal é confraternizar, trazer eles novamente, aqueles que contribuíram como guarda-vidas. A primeira escola que nós tivemos no Paraná é de 1966 e 67. Nós estamos aí com o Coronel Capriotti, ele foi o primeiro instrutor dessa turma. Nós temos o subtenente Batista, que é o organizador do evento, ele também participou, se formou nessa turma. Então é um momento histórico de confraternizar, das pessoas novas entenderem toda aquela dinâmica que acontecia no passado, aquelas dificuldades do salvamento, que muitas vezes não se tinha equipamento. Era tudo muito difícil, então essas pessoas que estão entrando hoje precisam ter essa noção justamente para valorizar o que nós temos hoje de melhor, de equipamento, de estrutura. 100 bombeiros da ativa e da reserva participaram da prova. O pessoal vem do Paraná inteiro, nós temos aí de Cascavel, Foz do Iguaçu, Maringá, então são vários guarda-vidas que contribuíram no passado e agora estão aqui para a gente confraternizar. O percurso foi de 400 metros. Olha, hoje o mar está mexido, para ir até que foi bem, mas à volta, a volta, quando começa a levantar aqueles ondas, vagalhão, daí a gente sofreu por quê? Mas concluiu? Mas concluiu, todo o pessoal aqui concluiu. Foi um momento especial para todos, relembrar os desafios do trabalho, histórias que são eternizadas. Uma união que não dá para explicar, é muito gostoso, uma união muito legal, que a gente vê colegas que já faz 10, 15 anos que não vê, mas aparece, a gente se confraterniza, se abraça, lembra os tempos, os tempos de praia, os tempos dos acontecidos, né? Olha, é maravilhoso, né? Eu venho quase todos os anos e é uma forma que você encontra de reencontrar velhos amigos, como puderam ver por aqui. A travessia em si, ela é bastante curta, mas a oportunidade que você tem de matar a saudade, de conversar, aqueles teus colegas de farda, né? Aqui umbrearam com você a ambulância, a BTR, seme florestal, mesmo operações verão. Tive a oportunidade de trabalhar aqui em Guaratuba, como guarda-vidas, em Matinhos, como guarda-vidas. E agora você veio como veterano, ver os jovens que estão esculpando os postos, que um dia aqui foram seus também, né? Então, você se sente muito em casa e só resta pra gente parabenizar todos aqueles que tornam uma experiência como essa possível.